A Rádio Fábrica de Cultura tem o prazer de apresentar o cliente e o balconista. É realmente impressionante a falta de tolerância das pessoas umas com as outras. Mais impressionante ainda é a capacidade que essas mesmas pessoas têm para deixarem seus preconceitos, suas indignações ou o que quer que seja, muito claras. E é o que vamos ver agora neste espécie de episódio desta radionovela, onde um cliente e um balconista fazem questão de deixar claras suas opiniões, uma para com o outro. Numa padaria pouco movimentada da cidade de São Paulo, um cliente entra para escolher o seu produto. Opa, boa tarde. Opa, boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo? O senhor tem remédio para a barata? Mas o que a barata tem? Tá doente? Ai meu Deus do céu, é só... O senhor está tirando o sarro da minha cara, é isso? Pois não achei nem um pouco engraçado, viu? Não, 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 não. Me desculpe, eu não quis ser inconveniente. Mas o senhor pode me ajudar aqui numa dúvida que eu estou? Claro. Mas tem que ser depressa, pois estou atrasado para o trabalho já. Vamos lá, qual a sua dúvida? Se eu dividir essa folha aqui, de papel, em quatro pedaços, com quantos pedaços eu fico? Ora, mas isso é fácil. Ficas com quatro quartos, ué. Ah, tá bom. E se eu dividir em oito pedaços? Hum, ficas com oito pedaços. E se eu dividir em cem pedaços? Bom, aí você fica com o papel picado. Eu também não achei graça nessa sua piadinha. Me desculpa, senhor. É que eu sou professor e estou cansado de perguntas imbecis dos alunos, tipo... Professor, é para escrever o que está na lousa? Não, só escrevi para decorar o ambiente. Ah, que legal. E o senhor dá aula do quê? Eu dou aula de geografia. Nossa, é legal. Nossa, logo hoje, justamente hoje, que eu estava lendo um livro de geografia. Olha aqui. Uau, bacana, bacana. Então, lá vai uma perguntinha. Onde é que fica a Inglaterra? Onde fica a Inglaterra? Espera aí. Aqui, na página 83. Ah, Jesus. Olha, o senhor já enrolou demais, sabia? Já que o senhor não tem remédio de baratas, o senhor saberia me dizer onde é que eu consigo umas mil baratas, mais ou menos? Nossa, que nojo. Mas para que o senhor quer conseguir 10 mil baratas? Porque o prazo do meu aluguel está acabando e o contrato diz que eu tenho que entregar a casa exatamente como a encontrei. Nossa, essa foi porra, hein? Jesus. Mas eu até acho justo, sabia? Que eu vou fazer o mesmo quando eu entregar a minha casa de aluguel. Por ideia, por ideia. É, até que o senhor é simpático. E o senhor está lendo geografia para quê? E está querendo crescer na vida? Não que eu esteja dizendo que o senhor é baixinho, não é isso. O que o senhor vai querer ser quando for grande, como eu? Eu acho que eu vou querer fazer uma dieta. Pois o senhor está bem redondinho, convenhamos, né? Ah, vá catar coquinho. O senhor que me respeite. Eu não tenho mais idade nem saco para suportar essas indiretas aí, sem pé nem cabeça não. Me vê esse prato de frango empanado aí logo. Espera aí, então. Aqui está. Espera aí, mas nesse prato de frango aqui tem uma mosca. Seu senhor, isso é só o desenho do prato. Poderia até ser, mas a mosca está se mexendo. Senhor, é que esse desenho aí é animado. O senhor quer me fazer o favor de trocar? Não vou levar isso. Me troque por um outro prato, sei lá. Ok. Tome aí. Ah, deixa eu logo avisando. Esse frango aí, ele é especial, sabia? Especial. Especial por quê? Porque é de um frango que não caiu. Frango que não caiu? Mas não caiu de onde? Do céu, claro. É que é assim, que eles estavam viajando, esse frango aí e o amiguinho dele, né, o Kalinzé. Aí o amigo dele disse assim. Espera aí, o frango não voa. Aí ele caiu. Bom, mas por que esse aqui não caiu? Porque era frango passarinho. Escuta aqui, oh, seu balconista baixinho invocado. Está querendo me passar a perna? Mas saiba que o senhor não vai conseguir não, viu? Seu tampinha, bezerrinho de presépio. Né, né. O senhor é pequeno, mas não é dois não, viu? Abre teu olho. Depois, quando eu for reclamar pro teu gerente, não fica chorando não, hein? Até mesmo porque gente pequena que chora muito, quando cresce, fica feia. Ô, louco. Falou engraçadão. Então, o senhor, quando era pequeno, deve ter chorado muito, né? Meu Deus do céu. Mais feio que galo de macumba, né? Mas saiba pra lá, mal acabado, esqueci o chupacabra de limão azedo, precocitoso, gente baixinha. Pra ter certeza que você não está querendo me passar a perna, vou conferir a mercadoria pra ver se está tudo bonitinho. Mas já vou logo avisando. Se não estiver boa a coisa aqui, não pago. Não adianta nem reclamar, está ouvindo? Vamos lá. Eu quero aquela salada pronta ali também, passa pra cá. Tudo bem então, mas eu acho melhor o senhor ir provar rápido, então, pois a fila já está dobrando a esquina. Olha só. Ok, ok. Vamos ver como é que está esse frango. E aí, espera aí. Esse frango, a passarinha aqui, está mal passado. Mas como que o senhor sabe, se nem encostou nele? Olha, porque ele acabou de comer todo o milho da minha salada. Não vou levar, vou reclamar no Procon. Isso sim, passar bem. Espera aí, não se ouvida não, meu caro cliente. O senhor não vai sair daqui chateado comigo não, né? Pois, para nós remediar a situação e o senhor não sair daqui insatisfeito da nossa padaria, Eu vou te fazer uma seguinte coisa, coisa de amigo, sabe? Presta atenção. O senhor vai levar de presente aquele papagaio ali na gaiola, tá vendo? Presente de consolação pelo mal atendimento e pelo tudo aquilo que nós aconteceu hoje. Aceita? E o que eu vou fazer com o papagaio? Tá maluco? Isso é proibido. Não, não, não. Mas não se trata de qualquer papagaio, meu senhor. Esse é um papagaio especial, único. Se você levantar a perna direita, ele fala inglês. E se você levantar a perna esquerda, ele fala russo. Ok, ok. Se levantar a perna direita, ele fala inglês. E se levantar a perna esquerda, ele fala russo. Mas, e se ele levantar as duas pernas? Ué, aí ele cai, né? Que nem um frango. Vá, caçar piolho em cabeça de careca, rapaz. Passar bem. Nunca mais eu volto aqui. Nunca mais. Xiii. Parece que realmente, tratar mal os outros não me parece ser uma boa ideia. Não é mesmo? É. 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 Obrigado.